E aí pessoal, tranquilo? Oficina Mecânica Rontech, dia 14 de março de 2018. Hoje eu tô recebendo aqui, pessoal, o New Civic de ano 2008, motor 1.8, 16 válvulas, flex, transmissão automática. Esse carro aqui é do Luciano, valeu Luciano pela confiança, pela preferência, cara. Esse carro aqui, pessoal, veio inicialmente pra fazer, trocar o reparo, os reparos, né, da bomba de direção hidráulica. Beleza, efetuamos a troca dos reparos, a gente filmou algumas cenas aí, vou ver se eu coloco no final do vídeo. Tranquilo. Depois apareceu um vazamento na mangueira de pressão principal. Também, de primeira mão, a gente mandou refazer a mangueira, não ficou bom, tivemos que comprar uma nova. Colocamos de boa. Tranquilo. E ele escuta também um barulho no freio, tem uns barulhos nos amorcedores, algumas coisinhas que vão ser corrigidas pras próximas manutenções aí. Mas de início aqui, eu vou mostrar toda a parte da bomba que foi feita, a gente vai trocar o fluido de freio, vai fazer um diagnóstico nos freios, né, já com as rodas desmontadas a gente já dá aquela olhada geral. E novidades aí eu vou mostrando pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos começar a trabalhar nesse Civic aqui. Aí, pessoal, vou ver se eu consigo mostrar aqui por baixo. Vamos lá, deixa eu pegar uma cena melhor aqui. Opa. Beleza, vou clarear aqui. Ó, bem ao centro do vídeo, a gente tem a bomba da direção hidráulica ali totalmente reparada, tá? Pessoal, tava vazando muito, muito. Coisa de você colocar o óleo lá em cima e já começar a vazar, tá? Foi reparado, já aproveitamos, olhamos a correia de acessórios também, só mandou uma moral ali, ó. Deixa eu voltar aqui de novo, iluminou melhor ali. Já olhamos a correia de acessórios também, que é a que toca ali a bomba, tá de boa. Pode manter aí por mais um bom tempinho, tá tranquilo, sem rachaduras. Uma correia bem hidratada ainda, né? Aqui a mangueira nova, tá? Vou iluminar aqui também. Bem ao centro do vídeo aí. Mangueira nova, tudo certinho. Ela vai conectar daqui, ó, bem no meio do vídeo também. Pega por toda essa extensão aqui, sobe lá em cima e desce pra bomba, tá? Então foi trocado todos os reparos, certinho. A gente deu uma pré-limpeza aqui embaixo, pessoal, que tava muito sujo. Tá muito melado de óleo mesmo, pra poder tá diagnosticando se tem algum outro vazamento de óleo, tá? E aparentemente tem. Ó, Samuel vai iluminar lá, vou tentar mostrar bem ao centro do vídeo. Ó. Esse cara aí, pessoal. Ali deve ser um interruptor de pressão de óleo, né? Do interruptor superior ali do cabeçote. Tá? Ele tá vazando o óleo. Só que pra mexer nele, tem que tirar esse coletor de emissão aí, ó. Aqui por baixo... É. Aqui por baixo fica complicado. Tem que ser lá por cima mesmo, tirar o coletor de emissão. É um trampo meio... É um serviço meio complexo, né? Então a gente tem que ver outro dia aí pra poder fazer isso aí, tá? O que a gente pode deixar registrado mais de avaria nesse carro aqui. O coxinho limitador de torque aqui tá danificado, tá vendo? Por conta do excesso de óleo que ficou caindo em cima dele aí. E pelo tempo também, né? O protetor de carta aqui tá um pouquinho amassado. Essa coifa aqui, ó. Essa coifa da semiárvore aqui, essa coifa interna, da tulipa, também tá rasgada. Seria interessante corrigi-la depois, tá? E nos freios, pessoal. Nos freios é o seguinte. O... O Luciano mandou fazer esses freios faz pouco tempo, tá? A gente pode ver isso que os discos não são muito velhos, tá? As pastilhas praticamente meia-vida. Deixa eu pegar uma aqui. Vou voltar a mostrar aqui, tinha chegado peça. Tá? Aqui o que a gente pode definir dos freios é o seguinte. A pastilha, tá? Meia-vida, né? Tranquilo. De boa. Marca. Provavelmente sil. Tá meio apagado, mas dá pra ver um Y e um L ali ainda. Sil 12,50. Tá? E eu falei pra ele, né? Cara, Sil é a pastilha mais barata que tem pra comprar no mercado. É ruim? Não sei. Eu já tive problemas. Né? Acredito que mais alguém que esteja vendo esse vídeo aí também já teve. Problema de barulho. E principalmente de soltar muita, muita fuligem. Isso já roda, né? Então, ele escuta um barulho nesse freio. A gente também escutou. Ou ele roda mais alguns seis meses a um ano aí e depois troca discos e pastilhas novas. Coloca uns discos da Fremax, por exemplo. Umas pastilhas da Jury ou da Cobreck. Não sei. Ou faz tudo isso aí agora. Tá? Nos freios traseiros aqui. Também meia-vida, posso dizer, né? O disco já tem um desgastezinho um pouco acentuado. Porém, dá pra rodar mais um tempo aí até gastar essa pastilha. Pra aproveitar aí, né? Mais da peça e trocar ela realmente quando ela estiver bem gasta. Tranquilo? Bom, então é isso. Uma coisa que é batido o martelo aqui que a gente vai fazer nesse carro. É trocar o fluido de freio. Porque tá bem preto, viu? Bem preto mesmo. Então a gente subiu mais agora pra diagnosticar. Vou passar pra ele aí o orçamento. Se ele quiser fazer já, a gente já troca esses freios. Infelizmente não dá pra fazer tudo agora, né? A gente agenda os carros pra ficar determinados dias na oficina. Já contando com possíveis imprevistos. E a bomba deu imprevisto ali, pessoal. A gente tirou essa bomba aí o quê? Umas quatro vezes, Samuel? Mais ou menos umas quatro vezes, pessoal. De três a quatro vezes. Por quê? A gente não imaginava que o problema era na mangueira. Na mangueira de pressão que a gente tinha mandado reparar. E era. Tá? Então, vocês já imaginam aí nessa nossa luta aqui, né? Foi complicado. Então, isso acabou tomando bastante tempo. Essa parte de direção hidráulica, infelizmente, é uma coisa que você não tem como fazer um diagnóstico assertivo, né? Não ser desmontando tudo e colocando em bancada. Mas aí já teria que ser uma loja especializada em direção hidráulica. Que tenha ferramenta de pressão, que simule o movimento do carro e tal. Não sei nem se isso existe. Tá? Então, fica complicado pra nós. Mas o importante é que resolvemos o problema aí. Beleza? Mas, então, é isso aí, pessoal. Vamos descer ali. Eu já vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do fluido de freio. Bom, pessoal. O que a gente vai fazer aqui na situação dos freios dianteiros é começar do zero. Tá? A gente retirou as pastilhas, que não estão muito gastas. E a gente lavou elas certinho com detergente, escovou, deixou como novas. A gente deu uma lixada nela, né? Numa base aqui. Pra poder tirar um pouco do envidramento que ela tá. E a gente aplicou o antichil. Tá esperando dar uma secadinha agora. Depois vamos limpar as pinças lá. Aplicar a pastilha. Pra ver se resolve. Resolveu? Beleza. Usa esse kit de freios aqui por mais uns meses aí. Porque é complicado, né? Não é barato essas peças aqui. Essas pastilhas aqui passam de R$160,00 no joguinho delas. E fora os discos aí também, que quase tudo aí dá quase R$500,00. Então é uma coisa que a gente vai tentar fazer de forma paliativa aqui. Se resolver, beleza, de boa. Segue o baile aí tranquilo. Continua usando. Depois, mais pra frente, aí faz uma... Quando realmente desgastar, tiver gasto, né? E aí faz uma manutenção legal no freio dianteiro. Já faz os freios traseiros. Deixa tudo 100%. Tranquilo? E aí, pessoal? Alguém quer café aí? Dá uma olhada na cor desse fluido de freio. Pretaço, né? Aqui não tem jeito, pessoal. Esse fluido de freio tem que ser trocado a cada dois anos, pelo menos, tá? Por quê? Porque ele é um fluido hidroscópico. O que é um fluido hidroscópico? Ele absorve a umidade do ar. E essa umidade, em decorrência do calor, pode acabar virando bolhas de ar no sistema, né? Por exemplo, você tá descendo mancheta da vida ali, você pode uma hora precisar pisar no freio e o pedal lá embaixo, tá? Isso aí acontece muito. Tranquilo? Então vamos substituir esse fluido de freio aí, deixar zeradinho. Colocar um ATE DOT 4 aí, que é um fluido de freio importado da Alemanha. É um dos melhores aí que existe aí na minha concepção. Claro, dentro do segmento dele, que é DOT 4. Beleza? Então vamos fazer a substituição. Na linha New Civic, pra fazer, tem que tirar essa churrasqueira aqui, né? Essa capa superior. Tirar daqui. Tava sem os grampinhos, vários grampinhos aqui, né? Um aqui, um no meio e outro lá na outra ponta. Tava sem. Já deixar registrado que tava sem. Em algum momento da vida do carro aqui, tiraram e não colocaram. Beleza? Pra tirar esses grampinhos aqui, pessoal, eu aconselho esse tipo de ferramenta aqui, ó. Tá? É uma ferramenta especial, específica pra remover esses grampinhos. Tá vendo? Beleza? Quem precisar, essa aqui é da Kingtonia, ó. Tá o código aí. 43-28-02-12. Tranquilo? Indispensável usar ela, porque você vai tentar tirar com outro tipo de grampo. Você acaba quebrando o grampo ali, originalzinho do carro. Beleza? Tá vendo? Primeira parte do procedimento aí, remover todo o óleo velho. Aí a gente joga um pouco de óleo novo lá dentro. Dá uma boa limpada. É isso aí. Pessoal, algumas pessoas estão me perguntando como é que eu fiz essa máquina aqui pra sugar fluides, tá? Que é a mesma que eu uso pra trocar o óleo da direção hidráulica. Essa máquina aqui, pessoal, é uma ideia original do Diego, do canal Diego Velocímetros. Acredito que a maioria de vocês conhecem. Tá? Entra lá no canal dele ou coloca a máquina de bomba de vácuo caseira aí, que vocês vão encontrar o vídeo dele, ele mostra certinho. É um funcionamento bem simples, tá? Dentro dela tem aquelas pistolinhas de pulverizadoras, né? Então é um funcionamento bem simples aí, baratinho. Você consegue fazer uma máquina dessa pra ter na oficina. Você vai precisar de uma boa linha de ar, tá? Tranquilo? Então é de boa de fazer. Aí, pessoal, agora sim a situação tá bem melhor aí pro nosso fluido de freio. Trocadinho, limpinho. Fizemos uma boa sangria. Foi usado dois frascos desse aqui, ó. Um litro, né? Cada um tem 500ml. Tá um litro no sistema aí pra fazer uma boa sangria, pra deixar tudo top. Tudo bem limpinho por dentro das mangueiras aí. Pessoal, tá um pouco escuro aí pra mostrar, mas, ó. Um detalhe que vai ser substituído também é o filtro de combustível. Tranquilo? O Luciano não tem histórico de troca aí. É um filtro que tem que ser trocado uma vez por ano. Então já vai trocar pra poder ter o histórico. É um filtro aí relativamente barato, menos de 30 reais. Tá? E o filtro de ar também. Tá aqui as peças já. Então quem precisar aí, pro filtro de combustível, a gente tá aplicando aqui o metal leve KL 635. E o filtro de ar é um Mali, tá? É um LX 1645. Beleza? O filtro de combustível tá trocando porque não tem histórico. E o filtro do ar vai ser trocado porque ele tá bem sujo. Beleza? Ontem eu tirei ele, dei uma olhada nele. E o negócio tá punk. Tranquilo? Ambos os filtros aqui sendo trocados uma vez por ano, tá de boa. Isso aí, pessoal. Filtro trocado. Pronto pra mais um ano aí de batalha. Isso aí. E o filtro que saiu ali, pessoal, tá aqui dentro, né? O cadáver. Tá dentro do caixão dele aqui. Pensa num filtro pesado. Esse devia tá aí, ó. Há um bom tempo, viu? Perigoso isso. Pode queimar uma bomba de combustível. Dá falta de combustível aí na hora de uma ultrapassagem. Aí vocês já viram, né? Então, trocando aí na hora certa, né? Show de bola. E aí, Samuel? Esse filtro de ar aí tá sujo? Tira ele aí pra nós ver. Tá lindo. Tá aí, pessoal. Bem sujo, tá? Um filtro pra ficar nesse estado aqui, cara, é mais de anos, tá? Mais de anos. Isso aí não é carvão ativado, não. É porque tá sujo mesmo. É poeira ativada. É poeira ativada. Isso aí acaba que o motor não admite o tanto de ar suficiente que ele foi feito pra admitir, né? Então a mistura fica um pouco crua, aumenta o consumo, pode estragar o catalisador e diversas outras coisas aí que acabam incomodando no motor, tá? Filtrinho novo tá aqui. Limpinho. Show de bola. Claro, é novo, né? Mas tá aí. O filtro da Mali. Colocar no lugar aí vai ficar show de bola. Tá aí. Mesma situação. Mais um pronto pra mais um ano de batalha aí. Só pra deixar o registro aqui também. A gente fez o flush com 3 litros de óleo aqui, né? 2,5 litros mais ou menos. Quase 3 litros de óleo do PSF, que é o da direção hidráulica. Que não comentei com vocês no começo do vídeo que fui mexendo na bomba de direção hidráulica. Porém o óleo não fica ainda, viu, cara? Ele não fica 100% limpinho. É aquele procedimento de enxágue, né? Aqui teria que ser pelo menos mais uns 2, 3 litros pra tirar esse corante forte aí que o óleo ATF deixa, né? Que é aquele óleo comum vermelho. Beleza? Que é esse óleo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui, ó. Todos os problemas começam, né? Na bomba de direção hidráulica de Civic. Quando, normalmente, pela primeira vez, um frentista de posto, ou às vezes o próprio dono do carro mesmo, por desconhecer, né? Vai e coloca o óleo ATF aí no sistema de direção hidráulica dos New Civic. Não pode. O óleo da Honda pra direção hidráulica é um óleo específico. Deixa eu pegar um frasco aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui, ó. Inclusive, vem escrito nele. Formulado especialmente para automóveis Honda, tá? Então, é um óleo específico pra linha Honda. Tem que ser usado. Ele é um pouquinho mais fino que o óleo ATF, então ele consegue lubrificar por completo ali as partes internas da bomba. E é por isso que é tão importante sempre utilizar o óleo correto. Honda é assim. Colocou o óleo incorreto, o ATF vermelho, questão de meses aí, ou cerca de um ano, começa a dar vazamento. Aí vaza bem. Beleza? Mas foi corrigido, foi trocado os reparos. Foi feito o reparo em tudo. E se Deus quiser aí, vai ficar de boa agora, tranquilinho. Só mais pra frente aí. Falei pro Luciano. Vai rodando com o carro. Esse óleo douradinho novo aqui vai tendo um efeito detergente lá dentro. Depois vem, a gente faz mais uns procedimentos de flush aí. Até ficar tudo 100%. Honda é bem comum vazar nessa mangueira aqui também, tá? Em alguns casos, ou tem que trocar o reservatório, ou tem que colocar uma abraçadeira de parafuso. Tranquilo? Aqui a gente não sabe se tá vazando ainda, porque o motor foi bem limpo, tá? E quando ele veio a primeira vez aqui, tava tudo bem sujo. Mas, daqui a alguns meses aí, né? Algumas semanas, o Luciano passa um feedback pra nós aí. Eu falo pra vocês aí também nos próximos vídeos. Beleza? Motor bem limpinho aí, ó. Show de bola. Certinho. Ali o Samuel tá efetuando o torque correto nas porcas aí de fixação da roda. Tá aí, ó. Tudo sendo apertado por igual. Dessa forma aí não corre o risco do carro passar no buraco e a roda ser empenada, tá? Esse estralo aí significa que a porca já chegou no aperto correto. Isso aí, ó. Nada de pegar aquelas chaves lá que os borracheiros usam, aquelas chaves grandes, né? E arrochar até o paporca espanar, né? O prejuízo é grande depois. Então a gente aperta no torque certinho. E é garantido aí que fica tudo apertado de forma correta. Evitando aí esses problemas de espanamento, né? Que por sinal, pra reparar depois, sai bem carinho. Se não me engano, os prisioneiros dianteiro do Honda pra tirar é só tirando o cubo e rolamento, tá? Traseiro ainda é mais de boa de reparar. Agora dianteiro é complicado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto aí já pra finalizar o vídeo. Depois eu vou deixar umas cenas aí da bomba de ajeção hidráulica. Vamos lá, pessoal. Um item muito importante também a ser verificado no carro aqui. É quanto ao líquido do sistema de arrefecimento, tá? Então o reservatório aqui, né? Do líquido do sistema de arrefecimento. Aparentemente tá na coloração bem fraca. Ele é um azulzinho meio fortinho, né? Meio escuro. Aparentemente aí tá na concentração bem fraca. E aqui no radiador também, em si, vê que o líquido não tá aqui em cima, onde ele sempre fica, né? Tá um pouco baixo aí. Aqui a gente tem uma ferramenta chamada termodensímetro. Ela mede aí a densidade do líquido, né? Por sua vez, se for um líquido à base de etileno glicol, de glicol, ele vai pegar ali a sua concentração, tá? Vamos tentar pegar pelo reservatório aqui, ver se dá pra sugar. É, o nível tá tão baixo do líquido que eu não tô conseguindo nem puxar aqui, ó. Agora eu consegui. É, não tem mais nada de aditivo praticamente, ó. Nada, tá? Só água mesmo. Seria interessante fazer a troca aí, enquanto esse líquido não tá sujo, né? Vamos passar desse ano aí. Vamos ver se eu consigo pegar aqui fora. Esse aqui eu acho que não vai dar pra encher nada, não. Ainda deu, tá? Mas aí dá pra ver que nem mexe o ponteirinho, tá? Teria que ir lá pra casa dos 15, 20, no mínimo. Esse aqui se brincar é original do carro ainda, porque ronda, pessoal, é fácil, tá? Dura fácil aí mais de 5 anos. O líquido bem limpinho aí, cumprindo aí as suas funções. Que são elas, anticongelante, né? Que é antifervura, que é aumentar o ponto de ebulição do líquido. E antioxidante, né? E algumas outras também. Hidratação da borracha e tudo mais. Dá pra ver que a tampinha aqui tá até bem novinha ainda, tá vendo? Porque ele ainda tem um pouquinho de líquido, né? Não é só água barrenta, suja, endoxidada, né? Ainda tem um pouquinho de aditivo, mas seria legal substituir. Vou deixar aberto aqui, que eu vou completar depois, com água desmineralizada. Pra ficar de boa. O óleo de motor, eu puxei a vareta aqui. Tá no nível, tá? Tá bem clarinho. Vou ver com o Luciano aí quando foi trocado pela última vez. Qualquer coisa a gente já troca, já deixa trocado aqui já nessa manutenção. Beleza? Isso aí. Isso aí, pessoal. O motorzinho já siliconado. Testado. Prontinho pra entregar. Então é isso, pessoal. Mais uma manutenção aí que vai chegando ao fim. Mais um New Civic aí revisado. Beleza? Então é isso aí. Trocamos o filtro de ar, filtro de combustível. Foi feito o reparo na parte de direção hidráulica. Show de bola. Já testei ele bem. Não deu mais o problema. Os freios ali não apitaram mais, tá? Com aquele procedimento que a gente fez. Claro que agora ele necessita de uma... De uma... Um assentamento, né? A pastilha precisa de um assentamento agora. Precisa rodar legal aí. Rodar de boa. Freando de boa. Mais uns bons quilômetros aí pra pastilha não vitrificar ali, né? Tranquilo? Esse carro é show por dentro, né, pessoal? Eu curto mais ainda esse... Esse mostrador ali da velocidade digital. Show de bola. Então é isso, pessoal. Beleza? Mais um vídeo aí. Acho que ficou um pouco curto. Não sei. Espero que tenha tido alguma dica útil no vídeo. Quem gostou, deixa seu like. Mais uma vez, obrigado, Luciano. Pela confiança, pela preferência, tá? Pode ter certeza que a gente entregou aí o melhor serviço possível no seu carro. Tranquilo, pessoal? Quem precisar de serviço, entra em contato. Nas descrições do vídeo tem todos os nossos dados aí pra poder entrar em contato certinho. Tem que apertar lá no botãozinho mostrar mais pra você ler a descrição inteira. Não, você só consegue ver o e-mail e o telefone ali, mas na descrição inteira tem mais coisas inscrito. Beleza? Então é isso aí. Valeu, forte abraço. Fiquem agora aí com algumas cenas aí da parte da desmontagem e o reparo da bomba. Valeu, senhores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.